Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, não vou mentir pra vocês, eu não aguentei pra esperar o outro vídeo E como mano, de confiança, eu sei que vocês deixaram esses 100 mil likes Se não deixou, vai nesse vídeo aqui mano, assiste esse vídeo que eu fiz o desafio mano Andando em cima da capota da camoneta no drift mano Mano, a L200 dos caçadores de lenda E eu em cima mano, aquela adrenalina E eu, e a gente na verdade, pedimos uma metinha de 100 mil likes 100, o que que é 100, o que que é 100 mil likes Pra vocês verem o que a gente vai aprontar agora, ó Se inscreve aí pra você ver, que louco Ô Rê, quem que vai? Como é que vai ser? Bruno, como é que vai ser? Eu vou em cima, você que vai no toque É dele, ele vai pilotando lá, em cima Você que vai pilotar? Aqui em cima Mano, eu vou amarrado aí, amarrado não, eu vou só segurando mano Não, que corda é pra fraco irmão Se eu capotar? Vamos ver se tu consegue subir aqui Aqui é escalador de montanha rapaz Ah, fala pra ele onde é que a gente subiu Mano, eu acho que eu subia em cima, é alto? Não, ali é, ó Eu tenho 1,85 Caramba mano Olha isso aqui mano, como é alto mano Nossa, como é alto Você acha que é muita loucura? Ah, eu acho que não mano, eu iria Eu não, eu não iria não Mas você vai morrer mano Não, fala sério, não Se for aqui eu vou dirigindo Não, não, ele vai Vai pilotar Eu vou pilotar, isso que eu quero deixar claro Não, você vai Não, ele é doido Mas mano, vamos então Vai, vamos ver primeiro se tu vai conseguir Então vai, filma aí que eu vou tentar subir lá Como é que sobe primeiro? Não, já vai entrar? Não, é lá em cima É lá em cima então É que eu vou usar isso aqui pra pisar Ah tá Pisa no banco de novo Cuida com o banco de couro aí Nossa, Bruno do céu O conforto não vai ter Não tem nenhum É, esses ferrinhos dói né Que é fininho Não tem o colchão Não tem aí o colchãozinho Papelão Papelão, me dá o papelão Papelão pode escorregar hein Não, mas aí se escorregar Pô, mas não coloca os pés aí no meio não mano Ah, meu Deus do céu Vocês estão criativos hoje das ideias hein Mano do céu Nossa, agora deu moleque Pode ir que agora vai velho Na moral mesmo Eu não tô muito confiante que isso aí Vai dar certo não mano Vem, olha os parafusinhos aqui Que tá segurando esse negócio Não é muito resistente não Vai ser engraçado hein mano Ó, pra viajar eu coloco umas caixas aí Cheio de energético Uns galão de gasolina aí Eu acho que aguenta mano Eu vou parar com uns 60 energéticos Tá bom Ó, mas segura aqui ó Ou aqui Não, eu vou segurar nessa anteninha mano Ó, ó o controle ó Não, segura aqui que eu acho que é mais firme Não, pra meter o pau irmão Os caras curtem esses vídeos mano Os caras é todo mundo Mano do céu Vai Vai, Bruno Liga Ah, meu Deus do céu Responde Você tem mais medo de andar com ele ou comigo? Mano, eu gosto de andar com os dois Os dois é bom, mano Seis é bom não Não sou por cada Taidor Vai Não sou taidor E ó, ô Youtube Esse vídeo é de boa Não tem por que amarelar Ó, eu tô com o cinto de segurança Tá aqui, é passado Tá tudo certinho Tudo sob o controle Ó Não repita isso em casa Molecado Pelo amor de Deus Vai inventar com o pai aí Depois vem falar O Thiago fez Eu vou fazer Não tem culpa de nada Vai, dois, dois Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Nossa, Renato Sai daí, Renato Sai daí, Renato Pelo menos bater nessa camoneta Ai, ai Tá morrendo Aqui, vai Vai que vai, mano Espera aí, espera aí Uhul 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 Tiago é louco, mano Vai, Tiago Uhul Tiago é louco Tá de boa, hein, mano Mano, tá bom, hein, mano Ai, minhas costas Tá doendo? Não No outro vídeo Vocês deram um rolê Lá pra cima e tal Bora lá Dar um rolê também Vai, vai, vai Você vai subir lá? É Não Não Aonde? Lá Vai Quer pegar a câmera? Pode ser Não fica muito longe, né? Aí Não, cuidado, hein, mano Ô, lá tu liga o 4x4, não? Aham Tá Aí, vai indo devagarzinho que eu vou falando Vai Vai lá pertinho, Bobinho Galera, é o seguinte O Bruno Bar parou com a moneta Eu peguei a câmera Porque vocês viram no outro vídeo que eu fiz com o Renato Mano, olha o tamanho daquela subida, velho Brunão, você acha que a gente consegue? Eu nunca fui Mano, mas eu confio na sua pilotagem Na moral? Na moral Eu nunca fui, velho Não, mas ó Cuidado que lá em cima tem uma represa Mas se for reto não vai cair É, se só seguir aquilo ali, ó Não vai cair, não Não, se seguir aquilo ali, não Vai lá, eu vou deitar aqui Vai, mano Sobe a montanha Pode ir de boa Mano Não vou negar pra você, moleque Caguei na calça, mano Caçava, mano E dei a mão Mano, eu achei que ia voltar pra trás, velho Mano do céu Renato, eu fiquei com medo, hein Vamos descer aqui Mano Tem que dar reto Tem que ser de reto Mano, ele é muito doido, velho Vai, pode ir Molecada, tem que ser doido, mano Tem que ser doido Pode ir, pode ir Come in Topping now Topping now Aí, negão Vai que vai Olha a altura que a gente tá, mano Mano, ele é louco Olha isso, velho Olha a altura, mano Moleco, mano Moleco, mano Tá pega, hein Tá pega Tá desgravenido Ai, ai, ai Meu Deus do céu Ai, Bruno Chega, Bruno Chega Ai, mano Ai, agora machucou Ai, cacetada, mano Mano Mas foi legal, hein Puta que maria Tá desgraveira Renatinho Mano, você alguém quer ir, mano? Quer ir? Você é louco? Mano, na moral, vem Vai lá, vai lá Mano, é muito bom, mano É muito bom, sério Ah, velho Pula em dois aí Vai, pode ir Os dois? Os dois, hein Será cabe mais dois? Será cabe? Não, eu tô pisando aqui, ó Tem que ter aqui, moleque Tá, eu vou aqui, então Vai Raja Segura aqui, ó Fica aqui também Porque esse bagulho mexe Coloca aí, mano Vai dar mesmo Ei, Miguel Fica aí, fi Fica aí pra você ligar pra ambulância Vai, Bruno Desafio Raja agora Vai lá, Rê Os dois Os dois, mano Mano, vai subir a mão A responsa É responsa Nossa Será que eu vou, Dígito? Não, o Renato vai, fi Não, só segura, Rô Só segura, nego Nossa, mano Vai dar muito medo, velho Cacetada, mano Galera, vou deixar só o GoPro gravar aqui Fechou? Meu Deus do céu, mano Assim vai dar com o pecinho? Vai Tem que segurar, nego que mexe tudo isso aqui, ó Ajuda aí que eu não enxergo nada aí, ó Pode ir, vai Teste, teste tudo aí, hein? Tudo, teste, vai, teste, teste Time in Stop some hell Stop some hell Ok Vamos descer agora Vambora Tá sagrando, caralho Segura, vai Segura, vai Vai, podinho Vai, tô segurando, mano Vai Vai Veste de mão, aviado Mano, olha o tamanho do negócio Vai lá, Bruno Vocês tão de boa aí, velho Vai lá, vai lá, moleque Eu tô com medo agora Segura, Nego Você era o meu, mano Veste tudo, velho Tá pôno Ai, meu Deus Segura Mano, olha o tamanho do negócio Vai lá, Bruno Vocês tão de boa aí, velho Vai lá, vai lá, moleque Eu tô com medo agora Segura, Nego Sai o meu, mano Veste tudo, velho Tá pôno Ai meu Deus, segura meu irmão, segura meu irmão Eu quero soltar as mãos diabo Socorro Vai cair mano Nossa mano, é muito bom mano Mano do céu Que isso velho, nós é muito doido mano Já vou pular daqui pra mim moleque Nossa mano, muito louco mano Agora como é que o line passa Brunão, sai daí De camoneta pra camoneta Tipo dublê Vem Renato, sai dessa camoneta Tipo dublê Vem Renato, sai dessa camoneta Meu Deus do céu Você é corajoso mano Eu não tenho coragem de fazer isso Brunão Você foi corajoso mano Pra quem não queria ir Foi na ponta, lá em cima Sem uma mão Equipe Rocket moleque Voltou, em ação Brunão Valeu o desafio mano Tem uma amassada no teto aqui mano Não aguentou a pena não Não, brincadeira Não sei, só sei que aquele ferrinho Parecia que tava mexendo pra cá, pra lá Pô legal mano Animal Eu achei muito massa Mano, vocês não sabem a adrenalina que é mano Não, não, não Eu to de boa ali dentro do mano Mano, se eu fosse eu tentava É legal Não, sem mancada De boa Ele sobe isso aqui mano Tô bem de boa aqui Ele vai cair de duzentas dele Ai, filha desse vídeo É mano, vou deixando esse vídeo por aqui Se vocês gostaram dessa loucura mano Deixa muito seu like Lembrando Que né mano, o outro bateu cem Não sei se bateu Deve ter batido Aí mano, deixa cem nesse também né Porque ele foi muito mais doido Fechou mano Se inscreve, valeu Tchau 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 Tchau